comentário aleatório aqui vamos ver ver isso daqui de novo aqui na nesse site futurismo né que é bem interessante esse site em que ele coloca o seguinte é uma coisa olha que a gente já discutiu um passando essa Live a inteligência artificial parece estar se matando lentamente a web está se tornando cada vez mais um lugar perigoso para a inteligência artificial né para ela procurar seus dados como assim você sabe que há os modelos generativos inteligência artificial a eles são assim devoradores de dados tá eles precisam é cada vez mais de dados que estão que estão presentes então os seus vamos dizer assim construtores idealizadores as Big Tech alimentam essas inteligências artificiais esses modelos generativos inteligência artificiais alimenta de dados e nós também como por exemplo o chat GPT a gente os alimenta de dados então como até coloca aqui no texto que as IA são ridiculamente famintas por dados e as empresas de IA confiaram em vastos tesouros de dados minerados da web para treinar os programas vorazes o problema qual é o problema disso daqui o problema é que parece que as IA estão devorando-se a si próprias como assim devorando-se a a si mesmas está ocorrendo um fenômeno que os técnicos estão chamando de achatamento por quê porque muitos conteúdos que já estão rolando pela internet são gerados por inteligência artificial tá vocês estão entendendo o problema os usuários é não são obrigados a colocar nas suas divulgações colocando fotos textos gerados por inteligência artificial não há marca d'água do conteúdo que geram o que torna mais difícil para os criadores da inteligência artificial manter esse conteúdo sintético fora do conjunto de dados nos quais através dos quais são treinados a inteligência inteligência artificial então está produzindo o o que eles chamam achatamento que é um fenômeno semelhante a endogamia endogamia relações com sanguíneas tanto é que eles estão dando o nome de efeito abisburgo efeito abisburgo numa referência a casa dos a casa dos abisburgos aquela família nobre né que passou a até dominar fran é espanha portugal áustria os abisburgos que para se manter no poder eles passaram a partir para relações com sanguíneas então casar irmãos se casando para haver uma perpetuação do poder e o que que isso produziu essas relações começou a trazer problemas de saúde para a família real deformidades faciais prognatismo mandibular infertilidade fraqueza física e mental que são decorrentes dessas relações com sanguíneas tá a mesma coisa estaria acontecendo com a inteligência artificial por ela ser uma devoradora insaciável de dados porque ela é generativa ela não consegue mais distinguir os dados sintéticos ou seja dados que ela própria produziu dos dados reais então tá surgindo esse fenômeno de achatamento ela tá devorando-se a si própria ou seja vai chegar o momento que ela vai fechar em si mesmo vai ocorrer um fechamento operacional e não vai ter mais dado novo a não ser os dados que ela própria criou que ela tá própria se auto consumindo não sei se vocês estão entendendo o problema isso o que que demonstra lembra as ideias aqui primeiro do teorema da incompletude de Godel tá primeira coisa que lembra o teorema da incompletude o teorema da incompletude desse matemático brilhante aí o Godel ele prevê de que um conjunto matematicamente em estanque fechado de axiomas postulados e postulados deve ter necessariamente um erro lógico um conjunto matemático fechado em si mesmo com axiomas pressupostos lógicos tal se ele fecha deve ter algum necessariamente um erro lógico porque sempre todo sistema terá um ponto cego na autodescrição que que ela faz de si própria esse é o teorema da incompletude de Godel tá isso vai levar também a outro conceito também já discutido aqui muitas vezes o maturano e varela que é o conceito de auto poieses tá maturano e varela esses dois é neurocientistas né que desenvolveram a esses conceitos de auto poieses a descrição do nosso sistema nervoso a percepção humana através da auto poieses tá então por exemplo o o chileno o cientista chileno Francisco Varela tá por exemplo eles falavam que os sistemas todo sistema eles acabaram dando esses dois pensadores esses dois cientistas uma grande contribuição para a filosofia dos sistemas os sistemas tendem a se auto organizarem auto poieses né para estabelecerem trocas as informações com o mundo externo tá porém esse ambiente externo já teria sido cartografado anteriormente pelo próprio sistema através de projeções dele mesmo de modo que aquilo que viesse de novo do ambiente se transformaria em apenas um vetor da produção anterior que anteriormente o sistema tem uma fez sobre o próprio ambiente é o que ele chama de fechamento operacional todo sistema tende a um fechamento operacional aquilo que é visto lá fora passa a ser uma autodescrição de si mesmo exatamente isso que estaria ocorrendo com esse fenômeno de achatamento da inteligência artificial vai chegar o momento que ela vai consumir os próprios dados sintéticos que ela produziu e é claro que no momento que chegar esse fechamento operacional teríamos a morte definitiva da internet e a morte definitiva da internet então é temos aí diante disso uma coisa que o Lucian fez que a gente fala bastante chama de tautismo que é o fenômeno dos sistemas complexos de comunicação e informação aqui são dois livros interessantes sobre o tautismo tá crítica da comunicação da Loyola esse a comunicação do Sfes que é se não me engano da Martins Fontes é isso deixa eu ampliar aqui é Martins Fontes eu sugiro que você parta desse livro vermelho da Martins Fontes antes de ir para o crítica da comunicação que é mais complexo mais volumoso esse livro vermelhinho aí faz uma síntese vai mais didático o Lucian Sfes ele chama de tautismo que essa contração de tautologia com autismo autismo no caso aqui autismo midiático tá então vai chegar o momento que os meios de comunicação que a gente já tá vendo eles se tornam tão complexos enormes gigantescos complexos que eles criam fechamento operacional então tudo que ele mostra o empate aquilo que vem de fora é traduzido a partir de uma autodescrição que o sistema faz de si próprio vídeo exemplo da live passada por exemplo do das ondas perfeitas do surf nas olimpíadas tá tá se cogitando que nas próximas olimpíadas de Los Angeles devido aquele problema lá do 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 de não ter onda tal e meio que esse esporte fica entregue o aleatório as transições televisivas não pode dar margem ao aleatório ao acaso em síntese ao real então num sistema artificial de criação de ondas perfeitas direto constantemente para o surfista então é uma intervenção aqui da própria televisão então a lógica o real que é governado pelo acaso pelo aleatório claro numa no primeiro momento é claro que é o fenômeno do do sincronismo na verdade é uma conexão secreta aí por trás de tudo a hipótese sincronística a partir do sincrono da sincronia de Jung né claro mas numa primeira numa visão eminentemente jornalística inicial o mundo real é é caos é aleatório é o acaso a televisão não pode porque as coisas têm que ser telegênicas tá é bem interessante esse é o fenômeno para terminar e agora eu vou realmente ser cancelado vou vou agora agora vou partir para o assunto difícil é vai começar é